Olá, pessoal! Aqui é a Marlene Previdelli, e hoje eu venho trazer para vocês mais uma novidade no crochê irlandês. Você sabia que você pode tecer peças no crochê irlandês usando fio de lã? Então, hoje eu vou ensinar para vocês esta linda flor de crochê irlandês tecida aqui com este fio de lã. Cetim Plus da Cisne, mas você pode tecer com qualquer lã que você tenha aí na sua casa. O importante é que você pode ver que o crochê irlandês te dá infinitas possibilidades para você estar tecendo qualquer peça e também com qualquer espessura de fio. Essa daqui nós vamos usar a agulha número 3, é bem grossinha, para tecer aqui esta flor. Vamos iniciar fazendo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçada passa por dentro. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçada passando por dentro. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Então, tem aqui quatro pontinhos na agulha, cinco, seis, sete, oito, nove, insiro a agulha no primeiro pontinho aqui da correntinha, passo o ponto aqui por dentro, agora, uma laçada, passo aqui por dentro de todos os pontinhos, mais uma laçadinha para fechar. Feito isso, novamente, uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Então, tenho três pontinhos na agulha, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove e dez pontinhos aqui na agulha. Agora, uma laçada, passo aqui por dentro de todos os pontinhos, desta forma, fecho com mais um pontinho. Agora, vou prender aqui atrás do primeiro, prendendo com um ponto baixo, desta forma. Então, vai ficar assim. Agora, seguindo, faço uma correntinha, duas, três, quatro e cinco, vou fazer mais uma bolotinha. Feito isso, por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Por debaixo da correntinha, trago ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Então, tenho três pontinhos na agulha, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Com dez pontinhos na agulha, uma laçada, passo aqui por dentro de todos os pontinhos. Mais uma laçadinha para fechar. Agora, aqui, vou prender junto o mesmo pontinho, fazendo aqui um ponto baixo, desta forma. Feito isso, agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou fazer aqui mais uma bolotinha. Fazendo aqui a mesma quantidade de pontos. Então, quatro pontinhos, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Uma laçada, passo aqui por dentro de todos os pontinhos. Mais uma laçadinha aqui para fechar. Vou prender aqui atrás, esse pontinho aqui, nesta bolotinha, prendendo com um ponto baixo. Então, vai ficando desta forma, como vocês podem ver, vou fazer mais uma bolotinha. Agora, vamos fechar mais essa bolotinha, prendendo aqui o ponto. Agora, da forma que estou aqui, vou prender junto no mesmo ponto com um ponto baixo. Desta forma, agora, vamos fazer mais uma bolotinha. Fazendo aqui cinco correntinhas e da mesma forma, a mesma quantidade aqui de pontos. Feito isso, vou prender agora aqui atrás, fazendo um ponto baixo. Agora, aqui, vou fazer mais uma bolotinha. Da mesma forma aqui, fazendo a mesma quantidade aqui de pontos. Então, agora, mais uma laçada, fecha tudo aqui, passando todos os pontinhos aqui. Desta forma, prendo. Agora, eu vou prender no próximo ponto. Aqui atrás. Fazendo, então, aqui um ponto baixo. Desta forma, então. Então, o miolinho da flor vai ficar assim. Agora, dando sequência, da forma que estou aqui. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis. Já prendo. Aqui atrás, na alcinha. Prendendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui atrás, com um ponto baixo. Seis correntinhas. Prendo aqui atrás, com um ponto baixo. Então, até agora, nós temos três alcinhas. Seguindo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui atrás, com um ponto baixo. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas. Prendo o ponto na primeira alcinha. Um pontinho aqui, baixíssimo. Já faço na correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos. Dois pontos altos. Dois, dois, três, quatro, e cinco. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Repito o mesmo procedimento em cada argolinha. Até chegamos aqui no final. Chegando agora aqui, prendo o ponto. Com um pontinho aqui, baixíssimo. Já vou fazer aqui. Uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, e sete correntinhas. Prendo aqui atrás, pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo. Prendendo com mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete correntinhas. Prendo aqui atrás, pegando as duas laçadinhas. Prendendo aqui com um ponto baixo. Vou fazendo essas alcinhas aqui, até completar cinco alcinhas iguais a esta. Chegando agora aqui no final, prendo o ponto, o primeiro pontinho da correntinha, com um pontinho baixíssimo. Na correntinha, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas aqui na agulha, para fazer o ponto alto duplo. Mais um duplo, aqui, da mesma forma. Agora, uma correntinha, duas e três. Por debaixo aqui, da correntinha, eu faço um ponto baixo, desta forma. Insiro a agulha nessas duas laçadinhas. Prendo aqui com um pontinho baixíssimo. Já faço mais um ponto alto duplo, desta forma. Mais um ponto alto, dois pontos altos aqui, meio ponto alto e um ponto baixo. Baixo, sigo mais um ponto baixo na próxima argolinha. Então, agora aqui, a gente só vai repetir esta mesma quantidade de pontos, até completar, então, cinco pétalas. Mais um ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos aqui, e três pontos altos duplos. Aqui é da mesma forma. Para fazer o picô aqui, é bem simples, três correntinhas. E por debaixo aqui da correntinha, eu faço um ponto baixo. Prendo aqui com um pontinho baixíssimo. Então, eu vou fazendo desta forma, até completar cinco pétalas. E daí, já vai estar finalizada aqui a nossa flor tecida com lã. Espero que você já esteja gostando deste vídeo. Se você quiser aprender a tecer peças completas no crochê irlandês, inclusive blusas. Agora, com frio, para tecer blusas de lã, casaco, você pode estar me chamando aqui. Você pode estar me enviando e-mail, se comunicando comigo, também através do Instagram. Para você saber mais a respeito também, acesse o meu site. Pessoal, terminei então aqui a flor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curta e compartilhe este vídeo com os seus amigos. E até a nossa próxima aula! E até a próxima aula!